Para os tricolores, o jogo entre Santa Cruz e 13 é considerado o dia D. Decisivo, delicado. É duro e decisivo. Duro para o time, delicado para a torcida e decisivo para o Sandro. Delicado. Esta retrata a situação do técnico Sandro Barbosa no comando da equipe. Vamos trabalhar, esperar primeiro acabar o jogo para a gente decidir o nosso futuro. Decisivo, porque uma vitória recoloca o time no G4, mas uma derrota aproxima ainda mais da zona da degola. Para explicar a situação, Thiago Cardoso, homenageado com uma camisa pelos 100 jogos disputado pelo clube. Espero que não seja apenas 100, mas 200, 300, como se Deus me permitir. Não só com marcas assim, mas com títulos e os objetivos principais do clube, que é sempre o acesso e chegar a Série A. Então, fico honrado a Deus por tudo. Agora, falando na palavra duro, tem gente que promete endurecer na partida. Certamente a gente vai fazer o possível, estamos preparados e no final do jogo a gente vai definir o que aconteceu. Mas os pernambucanos estão determinados. Primeiro com sorriso, improvisado na direita. Dedé também tenta. E depois de alguns lances bonitos individuais, Sandro pede mais dinâmica com a bola no pé. Já que estamos falando tanto na letra D, um jogador que carrega essa consoante no nome voltou a ser decisivo. Denis Marques recebe a bola de caça-rato e encobre o goleiro. Golaço. Santa 1, 13 e 0. E o DM9 queria mais e sofre falta na entrada da área. Raul, com o pé direito, faz o gol de número 2 da partida. Dinâmico no jogo, o Thiago Costa corre, bate na câmera, cruza. Caça-rato leva os tricolores ao delírio. 3 a 0. A gente sabia que tinha que se impor aqui dentro de casa. Graças a Deus não foi diferente. A gente imprimiu o nosso ritmo e graças a Deus saímos no meio tempo com o 3 a 0. Vamos voltar no segundo tempo com a gente pegada para matar o jogo. Na etapa final, o Santa cai na marcação dura do 13. E o paredão do Arruda vai salvando uma, duas, três vezes. Vendo o time visitante jogar melhor, Sandro tenta ser didático na área técnica. Como os paraibanos não dão moleza, o comandante tricolor passa dicas para Sandro Manuel. O volante começa a jogada. A bola vai de pé em pé até chegar em Denis Marques para fazer o quarto do Santa Cruz, goleada no Arruda. O tricolor queria mais. Dedeira arranca e o atacante decisivo faz o terceiro dele. Santa 5 a 0. Com o placar definido, Sandro está sério. E a cada minuto, parece deixar no ar alguma coisa. Sim, e ainda deu tempo de Sandro Manuel fazer mais um. Santa 6, 13-0. E o tão criticado Sandro lavou as mãos. Seria um sinal de despedida? Primeiramente, oferecer essa vitória para o Sandro, que estava precisando muito. Estavam desconfiando muito do trabalho dele. Desde o começo nós estamos fechados com ele e infelizmente tivemos algumas partidas irregulares e a cobrança é sempre maior em cima do Santa Cruz. O Sandro é um professor excelente, sem comentário. Eu acho que estava uma desconfiança muito grande do trabalho dele. Essa vitória a gente oferece para ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho